Bom dia, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo novo no canal, tá bom? Meu nome é Daniela Souza, esses aquários estão disponíveis. Se alguém quiser adquirir um, é só ligar para 997-86-8426 e falar com Daniela Souza, tá bom? Sou aqui da região de Marília. Vim aqui mostrar esse aquário para vocês. Esse aquário é de 60 litros, 30 de largura e 40 de altura, tá bom, meus queridos amigos? Monta um aquário desse na casa de vocês. Vocês vão amar, vão adorar. Esse é de 70 litros, 30 de largura e 45 de altura, tá bom, meus queridos? Esse é de 80 litros, 30 de largura e 45 de altura, tá bom, meus queridos amigos? Monta um aquário desse na casa de vocês. Vocês vão amar, vão adorar, vão ficar super felizes, super top. Um peixinho em casa, calma, ambiente familiar. Esse é 1 metro e 100 litros, 30 de largura e 40 de altura, tá bom, meus queridos amigos? Olha, se vocês montarem um aquário desse na casa de vocês, é tudo de bom. Tudo de bom mesmo, um peixinho em casa, sabe? Vocês vão ficar felizes, vão amar, vão adorar. E super top, super recomendo para vocês. Tá bom, meus queridos amigos? Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos que estou fazendo para vocês, tá? Estou fazendo de coração. Agradeço a vocês que se inscreveram no meu canal e continuem se inscrevendo. Dá o like, compartilha. Me ajuda a divulgar o nosso trabalho e o meu canal, meus queridos amigos, tá bom? E esses aquários para peixe anormentais, tá bom? Sei que vocês vão adorar esses aquários depois de montado na casa de vocês. Vai ficar show de bola, vai ficar lindo mesmo, tá bom? Nós temos pedras, temos rações, temos bombinha. Tudo para peixe, tá bom, meus queridos amigos? Tá? Espero mesmo de coração que vocês estejam gostando dos meus vídeos no meu canal, tá? Tá bom? Quero agradecer a todos. Vou me despedindo por aqui de vocês, tá? Fiquem com Deus. Se Deus quiser, com mais um vídeo novo no meu canal. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.